Eu gostaria de convidar o senhor Fábio Sanzar Ferreira, também conhecido como Jabá. Ele é presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo. Ao tempo que a gente ouviu a Regina sobre a situação das pessoas e a situação de cárcere, a gente agora convida o Fábio para que ele possa falar um pouco da situação dos funcionários do sistema prisional. Então, pelo tempo de cinco minutos, o Fábio tem a palavra e muito obrigado, desde já, por sua presença nessa nossa audiência. Boa tarde para todos e todas. Primeiramente, é um prazer fazer parte também agora do CONDEP, para poder colaborar também com as políticas. Bom, na verdade, a pandemia, como eu tenho dito, e como nós temos denunciado a órgãos de imprensa, ao Ministério Público, ela só veio evidenciar com o abandono. Não só... Sempre foi abandonado. E, na verdade, piorou agora com a pandemia. Na verdade, tivemos que entrar com medidas judiciais para conseguir EPI, tivemos que entrar, como eu já disse em algumas outras reuniões, nada contra os visitantes, mas também com ações judiciais para proibir todo tipo de visitação das unidades, que, uma vez, ouvindo a ciência, ouvindo a OMS, acho que o sistema prisional deveria, sim, ficar muito mais isolado para que não chegasse a um nível de contaminação tão alto. quero também aqui render homenagem aos 95 companheiros do sistema prisional que morreram. E ainda hoje nós temos aí mais de 30 internados e em torno de 15 entubados. E, inclusive, voltar a denunciar, porque a máscara correta para o servidor no sistema prisional é a N95. A máscara ideal é a N95, inclusive a que é usada nos hospitais. Inclusive, o ambiente prisional é comparado, sim, ao ambiente hospitalar. Agora, como que nós iremos fazer um isolamento social e iremos fazer... sem servidores. Porque, além disso, além da superlotação, além da superlotação, nós estamos com um déficit de servidores enorme. Há os companheiros do Ministério Público, que os embarcadores estão presentes. Desde quando o governador de Andorra assumiu, ele não convocou nenhum trabalhador. Nós temos quatro concursos em andamento. Inclusive, irregularmente, ele foi suspenso nos prazos do concurso. Ele encerrou o concurso de ASP 2014. Tem um dia... ...que não chamou ninguém. A EVP... ...que nem terminou ainda a IES. Então, desde quando eu assumi aqui o Cifros Péssimo, em 2017, que aqui estava uma diretoria já há 17 anos, nós temos aumentado o vigor das cobranças e da nossa luta. E queremos, sim, dialogar com todas as entidades. E, realmente, porque é o que nós buscamos aqui, tanto para os servidores, porque, se nós temos condições de trabalhar, com certeza, a população carcerária e os familiares serão bem atendidos. e continuar, mais uma vez, denunciando, para que todos possam, acho que, tomar algumas medidas ainda, porque a pandemia não acabou. Continuam presos, sendo os transferidos. É mentirosa quando a ASP fala de testagem massa. Para começar, a testagem tem que ser periódica. Não adianta testar uma cadeia hoje, uma unidade personal hoje, sentenciados e servidores, e parar. Igual a P2 de Sorocaba, que foi o primeiro caso de morte de servidor, de sentenciado, testou aquela vez, nunca mais testou. O servidor, ele sai da unidade e vai para a casa dele. Temos, sim, aqui no sindicato também, feito campanhas para continuar. Mas, e muitos têm comprado, sim, a N95 do seu bolso. Porque, inclusive, nós vamos, sim, acionar, nós já falamos com alguns deputados, e tentar implementar uma CPI, sim, do sistema prisional. Porque essas mortes, esses 95 mortos dos nossos companheiros, não ficarão em vão. Porque o governo foi, sim, irresponsável. Irresponsável em... Nós vimos. Tanto é que as mortes dos nossos companheiros aqui, e também, acho que em todo... Ela começou a aumentar depois de dezembro. As visitações começaram no dia 29, no dia 29, no dia 9 de novembro, retornaram as visitações por conta de eliminar conquistada pelos sindicatos. E, mais uma vez, eu sei que eu já fui ameaçado de morte até para falar isso, mas nada contra o visitante, sim pela vida. A nossa gestão contra as visitas é pela vida. Inclusive, sim, na fala da companheira aí sobre... O Estado é obrigado, sim, a manter o preso. Tem que ter alimentação, tem que ter a roupa. E nós somos. Nós somos a que está ali na ponta para, inclusive, cobrar isso. Inclusive, cobrando. Nossas companheiras já fazendo comunicados de evento. Se tiver falta. Tanto é que em algumas reuniões que eu participei, eu falava para a pessoa, me manda a unidade que está faltando limitação, que está faltando alguma coisa, que a gente, sim, também vai cobrar, porque isso afeta a segurança da unidade. Nós estamos ali para administrar e fazer cumprir. Nós somos cumpridores da lei de impulsão penal. Então, assim, mais do que essa audiência pública, agora, até por participar, por ser conselheiro do CONDEP, nós aqui do sistema prisional, nós queremos a polícia penal, que foi aprovada, estamos aqui lutando para implantar em São Paulo, para incluir uma nova legislação, um novo arcabouço de leis para dar garantias não só também aos trabalhadores, mas também aos sentenciados, aos familiares. Continuar, sim, lutando pela vacinação de todos. Somos a favor da vacinação de todos. Lutamos, sim, pela vacinação da nossa categoria, mas entendemos também que para voltar à visitação, que para tudo voltar ao normal, tem que ter vacina para todos. Servidores, que inclusive tem servidores que estão licenciados por acidentes de trabalho e não podem ser vacinados. Os licenciados também por outras doenças, inclusive câncer, que o médico está indicando a vacinação e não tem a vacinação. Não é apenas que o Dimas Cova saiu daqui, porque nós pedimos, inclusive, que é uma informação para que a SAP forneça o cronograma. Já ontem fizemos uma live essa semana, fizemos algumas cobranças, denunciamos na imprensa, que é um outro canal que a gente tem também. Já quem nos diz que a segunda dose será que semana que vem, mas não é para todos. Então, acho que essa união da sociedade civil organizada, a qual agora nós fazemos parte também, nós queremos... ...emprezamos pelo que é correto. Nós sempre instruímos nossos associados, nossos trabalhadores para sempre cumprir a lei, porque nós estamos ali para cumprir a lei, para cumprir o sentenciado, cumprir a sua pena, com toda a dignidade possível. Está impossível. Nós temos trabalhadores hoje saindo de licença médica e não está aguentando trabalhar. Infelizmente, eu sei que... ... ... ... ... ... ... Mas tem mil e poucos sentenciados com dois servidores trabalhando. Esse final de semana infartou um companheiro nosso no CDP da Pesca da Serra. Trabalhava à noite. Eles estavam em quatro no plantão para cuidar de mais de 1.500 presos. Então, quero também que as entidades também nos ajudem, porque, infelizmente, as ações judiciais para fazer com que o governo contrate servidor, nós sabemos que não é cabível. tem uma experiência sendo feita na Pemano que a juíza da doutora Serrisa a minoridade prisional que é a Pemano de Minandópolis com déficit de 111 servidores e não há contratação. Teve a vontade aí, sim, do Dória desde o início do seu governo tentar muitos companheiros do Amparar do Condep e conseguimos até agora brecar duas que eram daquela congestão já o CDP de Aguaí que ainda está pronta a obra mas não tem sentenciados, inclusive, quero também passar aqui os companheiros do Ministério Público têm unidades prontas para inaugurar aí nós mantemos servidores e essas unidades estão gastando dinheiro público que estão sendo mantidas tem servidores ali para fazer a segurança tem água tem energia nós temos que tomar providência e o Estado, sim a Polícia Penal hoje o Servidor do Extremo Prisional tem que ter uma reposição automática todo ano como a Polícia Militar porque, inclusive só a morte pelo Covid em 95 fora nossas mortes que acontecem diariamente suicídios então a Polícia Militar tem uma reposição automática todo ano de dois mil não sei como tem deputados presentes de fazer alguma legislação que obrigue no caso a SAP a fazer sim um concurso todo ano lógico nós temos concurso aberto é só o governo contratar mas se hoje abrir uma uma convocação de concurso só daqui a sete meses o ASP e o AIVP poderá trabalhar o pessoal da área meio que tem um concurso aberto em 2018 já pode sim trabalhar só fazer os exames médicos e começar de imediato então quero me unir a vocês nessa luta todos servidores Fábio isso aqui pública de alguma forma contribuir para minorar a situação de gravidade que afeta os servidores do sistema penitenciário do estado de São Paulo do estado E aí